Em primeiro lugar, presidente Lewandowski, a memória nos leva ao fato de que o PT cresceu no Brasil com o fracasso estrondoso da política econômica liberal de Fernando Henrique e o seu veso entreguista de submissão aos interesses dos Estados Unidos. Nesta sessão, desde os primeiros momentos, os líderes dos partidos que me antecederam se transmutaram em governo e desclassificaram as intervenções da oposição por serem, como dizem, suspeitas, já que dilmistas ou petistas. A liderança do PSDB rebaixa as argumentações dos que se opõem ao impeachment como se fôssemos criminosos, como se as nossas palavras estivessem contaminadas. Como tem sido noticiado com destaque nos últimos dias, o principal executivo do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, acusa 35 senadores como beneficiários do Caixa 2 da empresa. 35 senadores. E olha que estou falando apenas da lista Odebrecht, não adicionei outras listas com outros nomes. Ainda assim, se apenas os citados por Marcelo Odebrecht fossem por suspeição impedidos de votar no impeachment da presidente Dilma, não haveria votos suficientes para aprová-lo. Somos 81 senadores, menos os 35 da lista da construtora, teríamos apenas 47 senadores a votar. A verdade, senhoras e senhores senadores, a verdade pura e dura, cristalina e solar é que nada mais é sólido, nada mais é confiável. A Lava Jato produziu uma terra política arrasada. Não há partido que escape sem nóduas, nem partidos e nem o governo interino, já que toda a Santíssima Trindade que o expressa e até mesmo o presidente que o comanda, estão não apenas na lista da Odebrecht e como também em tantas outras listas de denúncia. Serra, Padilha, Moreira e Temer, todos os quatro e mais quatro, e mais quatro e mais quatro, quarenta quem sabe. Diante disso, diante dessa realidade tão escancarada, como assistir passivamente ao escárnio, à hipocrisia de um discurso moralista na casa. Ainda mais quando sabemos que 17 governadores praticaram as tais pedaladas e nenhum deles sequer foi denunciado. O próprio relator, meu amigo Anastasia, como governador praticou tais atos e resguarda-se dizendo que foi autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Que espécie de poder legislante e autorizatório tem um Tribunal Estadual de Contas? Que os 33 senadores, 35 senadores da lista de Marcelo Odebrecht, renunciem ao direito de voto ou sejam impedidos de votar. Do contrário, a voz do senador Romero Juca, nas degravações das conversas com Sérgio Machado, soa verdadeira e deixa clara a natureza do impeachment. Deter as investigações da Lava Jato. Ao mesmo tempo, repto, confronto os senadores que foram ministros da presidente Dilma, especialmente os do meu partido. Não posso entender, presidente Lewandowski, que na mudança dos ventos, os senhores também mudem de opinião e abandonem um governo ao qual serviram com dedicação. Ainda mais que os senhores são testemunhas privilegiadas do caráter da seriedade e da lisura da senhora presidente. Ou os senhores consideram que isto não tem nada a ver, que as qualidades morais e éticas da presidente não contam. E o que conta é o balanço das forças políticas, é o pêndulo da conjuntura. Bom, se assim for, vamos desmascarar de vez a fraude das pedaladas, que elas não sirvam de bengala para a patifaria que se comete nesse plenário. Sei, e quem não sabe, que muitas vezes tomar determinadas posições custa caro, paga-se alto preço. O que importa se o preço a pagar não é a nossa alma, o nosso caráter, a nossa decência, a nossa integridade? Nadar contra a corrente exige, sobretudo, coragem e retidão. Senhoras e senhores senadores, não venho aqui gritar fora Temer ou Volte Querida.